Investigadores da Polícia Civil, judiciária aqui do município de Juína, fizeram a apreensão de pelo menos duas armas de fogo na manhã desta terça-feira. As apreensões ocorreram em uma residência na área central e também na zona rural, a cerca de 50 quilômetros da sede do município. Nós conversamos com o delegado de polícia, doutor Marco Remuse, que falou sobre os detalhes da operação realizada pela Polícia Civil, que resultou então na apreensão dessas duas armas de fogo. No final de semana, a Polícia Civil recebeu uma ocorrência de Maria da Penha por violência doméstica. Segundo consultou no boletim de ocorrência, a filha do suspeito foi agredida por ele. Diante dos fatos, o delegado de polícia de plantão fez o procedimento flagrancial e o suspeito foi encaminhado ao CDP local. A Polícia Civil obteve informações que o suspeito possuía irregularmente em sua residência armas de fogo e munições. Diante dos fatos, a Polícia Civil comunicou o judiciário e na data de hoje cumprimos o mandado de busca e apreensão. A Polícia Civil obteve êxito em retirar de circulação duas armas de fogo tipo espingarda sem o registro e mais de 100 munições das respectivas armas e de outros dois calibres também. Não possui documentação. Como o cidadão já estava preso no CDP pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ele vai responder também agora pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi tanto numa fazenda onde ele trabalha aproximadamente uns 50 quilômetros daqui, onde o maior material foi localizado, bem como na residência aqui em Juína também. E aí E aí